E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Mas você tem noção do tamanho que você é na comédia? Que ninguém fez o que você já fez, mano. Dificilmente vai fazer. Diz um amigo meu que eu sou o comediante mais jovem a gravar um show de comédia. Caralho, isso é muito foda. Diz que antes era o Edmuff. Quantos anos o Edmuff tinha? Parece que era 21 e eu fiz com 19. Aquele que tá de vermelhinho, né? É, tinha 21 anos ali, o Delirious, aquele ali. Muito louco. Então eu acho, é massa, né? Caralho, é muito foda, mano. Você enche estádio agora. É, o que eu não gosto é que as pessoas fiquem esperando alguma coisa disso, entendeu? Como assim? O povo espera muito assim de, nossa, o que é comediante? Só que comediante é uma das coisas, entendeu? Então tem a hora de trabalhar de comediante e tem a hora de fazer as outras coisas. Tá certo. Tá ligado? Então quando vai comediante, comediante, você espera realmente que a pessoa fique fazendo graça todo tempo. E quem me conhece sabe que eu não fico fazendo graça todo tempo. Eu mal saio, quem dirá, ficar batendo papo em todo lugar. Ah, mas essas pessoas que esperam isso é muito chato. É igual você chama um pedreiro pra tomar café e fala, não vai subir uma parede aqui não? É foda, né? Agradecimento todo mundo. Ah, porra. Não é assim. Mas eu vou dizer, o que você fez e faz... Você é proptologista, eu enfio o dedo no meu cu aqui agora pra eu ver se você é Por favor, eu quero ver. Isso aí é gostoso. Isso aí é bom. Mas deve ser chato, eu entendi. Mas o que você fez e faz, mano, é muito gigante, tá ligado? Colocar 30 mil pessoas pra ver um show de comédia, tipo... E é uma caminhada, por exemplo, se eu quero fazer uma comédia, quero fazer, sei lá, um filme, quero estar em Hollywood e tudo mais. O cara que me critica na comédia não se liga que eu tô só no meu plano pra chegar em algum lugar, tá ligado? Tipo, o cara não se liga nisso. Mas te criticam na comédia? Claro, com certeza. Oxe, tem comediante que nem me consideram comediante, mano. Oxe. Claro que tem. Pra mim é recalque. Lógico que é. Eu sei da minha capacidade. Sim. Entendeu? Cara, se você encheu um lugar, tá fazendo um... Tá em pé ali com o microfone e as pessoas tão rindo, é comédia, porra. Eu sei agir sob pressão. Se o cara vai chegar pra mim e falar um negócio desse aí que eu não sou comediante, eu digo pô, vambora então contar uma piada aqui pra alguém. E vamos ver. Vamos puxar uma pessoa agora, aleatório, no meio da rua. Vamos lá, vamos ver quem consegue. Sob pressão eu ajo... Tranquilamente. 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 Tranquilamente.